Agricultura familiar, hoje vamos mostrar os frutos e os produtos que o agricultor produz na sua terra. O agricultor aqui, molequinho da verdura, já está até com os produtos na mão, aqui ele vai mostrar o seu cultivo, a sua plantação de tomate orgânica. Molequinho, essa área aqui é restrita apenas para tomate, como é que a tomate, que a gente chama cereja, ela é a vantagem que tem, porque é um tipo de agricultura que não precisa, que a gente não usa nem sequer estruma, a gente tirou batata e pronto o tomate. Então, nós não usamos nada, nada, só o repelente e vamos dizer assim, perder 30, 40% para os insetos e pronto, está bom demais. Então, é aqui. Você chega, pode chegar aqui em uma roça, pode comer a tomate aqui na hora, para se passar a mão e pronto, não tem nenhum resíduo, nenhum tipo de veneno, nem nada. E aí, aqui é bem natural, não tem que, a pessoa está se suicidando, a gente viu aí, esse tomate grandão, bonito, né, nas feiras, quantos venenos não tem. Agora, aqui não, a gente consegue, né, a gente consegue trabalhar. Graças a Deus, esse é um tomate, quando eu chego na pera orgânica, o pessoal compra um quilo, na outra semana vem e compra dois, na outra semana já traz um vizinho e eu não estou dando conta, né, não estou dando quanto a saída, como está bem. E como é que você fez ou faz esse cultivo? Ah, esse cultivo aqui é muito fácil, né, só que é fácil, eu fiz o leirãozinho, plantou, a águação na hora certa, as caldas e pronto, é fácil demais. Às vezes a pessoa diz, é difícil porque os insetos comem, sei o que, as ragatas comem, a gente tem que sobreviver no meio dos insetos, né. Melhor do que a gente gastar meio muito de dinheiro e arriscar a saúde da gente, não tem futuro nenhum. No caso, a calda que passa, né, que é um dos mais caros, né, que é onde você, onde você gasta é com a calda, né, como é que é feita essa calda, o que é? A calda a gente prepara aqui mesmo, né, tem o, também compra aqui e lá pra ajudar o óleo do ninho, né, que é um repelente bom. E então fazemos a calda do, do, da polha do ninho, que é, é, uns dizem que é um pouco tóxico, mas o sebrae libera pra gente trabalhar aí, quer dizer que não é tanto assim. E, e aqui acolá a gente fazemos a calda de, de alho pra ir, pra ir ajudando, né. Alho, mano e sobra, essas coisas. Para que serve? Para repele, né, ele não mata o inseto, ele repele. Então, é, muita gente diz, ah, isso não serve de nada, já vi muita gente protestar e dizer, ah, não serve de nada, por quê? O cara usa uma vez, aí passa duas, três semanas sem usar. Não serve de nada mesmo. Você tem que ser diariamente, duas, três vezes na semana. Um produto que é quase de graça. Pode fazer quantas vezes quiser, não tem problema, né, e não prejudica a, a nada da flor, nem nada. Aí, tudo segurando, a frutinha, tudo segura. Então, é assim que o agricultor faz o seu trabalho, né, de uma maneira orgânica, sustentável, nem sem agrotóxico, nem sem produtos que venham prejudicar a saúde. Aqui é o grande exemplo, o plantio de tomate, onde é feito aqui de forma natural. E a gente vai mostrar aqui os produtos, aqui são produzidos, aqui de pertinho, a gente pode estar, aqui ó, tá pegando aqui, veja só, tomate, esse tomate aqui, ele não, não tem nenhum produto que venha prejudicar, né, a saúde. E aqui o exemplo, né, tomates que, mesmo, é, com algumas técnicas, técnicas ainda são furados, aí pelos insetos, né, mas isso aqui não, não dá prejuízo, não? Dá nada, as galinhas estão em casa esperando. Então, aqui ó, aqui não, não, não se estraga, né, esses tomates aqui que estão furados, né, que não servem para as vendas ou para o consumo humano, mas tem quem coma, né, tem as galinhas. Aqui não, aqui não se perde nada, não, vamos dizer, 30, 40% é para as galinhas, os outros eu vendo, ó. Isso aqui é, é, chega no mercado a 100 reais, a mulher brigando por isso aqui, não tem problema. E esse aqui, ó, o tomate bom, a gente vai até experimentar esse tomate. Vamos ver, sabor diferente, né? Realmente, um sabor bem diferente mesmo. Delicioso, ótimo. Pois é, e aí, você tá vendo aí, né, é, e eu não desisto, isso aqui, ó, é jogando um bocado fora, mas eu fico a três na mão, não, não vai, não vou desistir nunca de trabalhar com tomate orgântico, viu? Porque você tirando a metade, a metade jogando fora ou jogando para as galinhas, não vai dar prejuízo de jeito nenhum. É lucro, é lucro, pra mim é um grande lucro.